Escolher e montar decorações em casa ou apartamentos é algo que constantemente causa dúvidas, principalmente na hora de escolher o que comprar ou o que fazer artesanalmente, como compor diferentes peças decorativas para criar um clima harmonioso. Se você olha para sua decoração e não se sente representado ou sente que tem algo errado, é porque provavelmente tem, mas você vai conseguir resolver. É possível criar um ambiente cheio de personalidade e aconchegante com peças que trazem harmonia, mesmo gastando pouco. Você só precisa das dicas de como funcionam as composições e como desenvolver um olhar mais objetivo para sua decoração, para conseguir criar espaços com intenção. Eu vou te mostrar como fazer isso nesse vídeo. Então, como fazer a composição de diferentes formatos e texturas? Faça um mix de texturas. Misture tecidos como algodão, linho e veludo para criar profundidade e interesse visual, mas muito cuidado para não exagerar. Opte por um dos tecidos para ser 70% da composição e outro para compor 30%, ou então use como base 70%, 20% e 10% de cada tipo de tecido. Um deles sempre precisa ser o principal e diminuir o uso dos demais para ficar bem claro qual deles é a escolha principal. Combinação de formas. Escolha móveis e objetos com diferentes formas, porém formas que se relacionem bem entre si. Então, se você optar por um vaso arredondado alto, você pode intercalar com outro ou outros nesse formato arredondado. Crie uma composição com cerâmicas, vidros, livros, velas ou correntes artesanais. Você também pode integrar plantas na sua decoração, seja dentro dos vasos decorativos como flores e plantas secas, ou então plantas vivas, em vasos específicos. Será interessante escolher formas e cores para os vasos de planta que também tenham relação com o restante da decoração. Você também pode criar composições com diferentes plantas juntas ou integradas, como a decoração, ou então fazer um cantinho verde na sua decoração com várias plantas diferentes. Crie grupos de objetos. Agrupo e objetos semelhantes em bandejas, prateleiras ou mesas para criar composições visualmente agradáveis. Livros como apoio também servem para essa composição. Mas lembre de pensar na cor da capa dos livros para integrar com a paleta de cores da sua decoração. Varie alturas e tamanhos. Misture objetos altos e baixos, grandes e pequenos para adicionar dinamismo às suas decorações. Escolha objetos com materiais diferentes, mas que compartilhem cores semelhantes ou complementares. Cores coordenadas ajudam a unificar a aparência dos objetos e criar uma sensação de coesão. Escolha materiais como ponto focal e use outros materiais para complementar. Por exemplo, se você tem uma mesa de madeira maciça, pode adicionar objetos decorativos em cerâmica ou metal para equilibrar a aparência. E lembre da proporção de materiais que já conversamos. Pense na regrinha dos 70, 20 e 10%. Mantenha um estilo ou tema consistente ao combinar diferentes materiais. Isso ajudará a criar uma sensação de unidade. Por exemplo, objetos rústicos podem ser combinados com materiais naturais para criar uma estética coesa. Em vez de combinar materiais semelhantes, você também pode optar por contrastar as cores e materiais. Por exemplo, móveis de madeira escura podem ser combinados com acessórios em tons mais claros para criar um contraste sofisticado. Escolha um objeto de destaque feito em um material diferente para criar um ponto focal no seu ambiente. Isso pode ser um quadro, uma luminária ou então um objeto decorativo único. Visualize a composição de materiais como um todo. Passar algum tempo observando a disposição dos objetos pode ajudar a determinar se a combinação é agradável aos olhos. Lembre dos tecidos e dos estofados, sofás, poltronas, cadeiras, almofadas, cortinas, tapetes. Tudo isso faz parte da decoração e deve estar em equilíbrio com o restante da sua decoração. Como eu já falei em outros vídeos, em imóveis o ideal é que seja mantido um padrão neutro, principalmente em espaços pequenos. Ou quando você não terá um orçamento disponível para trocar esse móvel quando cansar da cor. Então opte por móveis em tons de cinza, bege, branco ou off-white para os móveis estofados, sempre sem estampas. E se você quiser usar estampas e cores, você pode usar sem medo em mantas, almofadas e objetos decorativos, que podem ser trocados facilmente e sem tanto investimento. Até mesmo a pintura nas paredes é uma opção muito mais viável do que ousar muito nos tecidos dos móveis. Agora, como combinar as cores? Escolha cores que combinem bem entre si. A sua decoração pode ter uma base totalmente neutra, apenas com um ou dois objetos, que se destacam para manter um padrão clarinho e que combinem com as paredes. Você também pode escolher uma decoração colorida. Nesse caso, pense na intensidade das cores e em combinar as cores que estejam em harmonia entre si e com a sua personalidade. Veja no círculo cromático as melhores composições. E como funciona o círculo cromático? Bom, as cores primárias são vermelho, azul e amarelo. Elas não podem ser obtidas pela mistura de outras cores e são a base para todas as outras cores. As cores secundárias são obtidas pela mistura igual de duas cores primárias adjacentes. Elas são o verde, que é o amarelo com azul, o laranja, que é o amarelo com vermelho, e o roxo, que é o azul mais vermelho. As cores terciárias são formadas pela mistura de uma cor primária com uma cor secundária adjacente. Por exemplo, o vermelho alaranjado é uma cor terciária criada pela mistura do vermelho, que é a primária, e da laranja, que é a secundária. Como ter uma harmonia nas cores? Para criar harmonia visual e ambiente, você pode usar diferentes esquemas de cores com base no círculo cromático. As cores complementares são aquelas que estão diretamente opostas no círculo cromático. Elas criam um forte contraste quando colocadas lado a lado e quando combinadas podem se realçar mutualmente. Combine cores complementares para criar um contraste vibrante, por exemplo, azul e laranja, ou então vermelho e o verde. Então, cores analógicas. Escolha cores adjacentes no círculo cromático para uma combinação suave e coesa, por exemplo, o azul, o verde azulado e o verde. A tríade de cores. Escolha cores igualmente espaçadas no círculo cromático. Isso cria uma combinação equilibrada e vibrante. E o monocromático. Nesse estilo, você vai usar diferentes tons da mesma cor para uma aparência sofisticada e serena. E as cores estendidas. Escolha três ou mais cores adjacentes no círculo cromático para criar uma paleta mais rica. E verifique o tom e a intensidade. Certifique-se de que as cores têm um equilíbrio de tons e intensidades para evitar contrastes excessivos. As proporções. Use cores de destaque para adicionar interesses e cores neutras para equilibrar. Essa é uma excelente dica para você usar em seus ambientes. Agora, como funcionam as sensações? Pense na atmosfera que você deseja criar. Cores quentes podem proporcionar uma sensação acolhedora, enquanto cores frias podem ser mais relaxantes, dependendo da intensidade. Teste experimente. Antes de aplicar uma paleta de cores, faça testes em pequenas áreas para ver como as cores interagem no espaço e como você se sente em relação a ela. Tenha um equilíbrio visual. Nas composições é importante ter um equilíbrio visual. Isso não significa que você terá os mesmos objetos em cada lado, nem mesmo o mesmo número de objetos em cada lado de uma partilheira, por exemplo. Mas significa que os pesos visuais precisam estar equilibrados. Então, se você colocar muitos objetos de um lado de uma parede, você precisa equilibrar do outro lado com esse mesmo peso visual. Você pode incluir no outro lado um quadro que tem esse mesmo peso visual, ou então uma pintura na sua parede mesmo. Uma textura naquela lateral sem os objetos, ou então incluir plantas do outro lado, uma poltrona, uma iluminação diferente. Todas essas coisas trazem um peso visual no seu espaço. E é dessa forma que você conseguirá montar composições decorativas sem pesar na sua decoração. Você não precisa ter objetos em todos os cantos disponíveis, mas precisa ter pesos visuais iguais. E todas as composições vão depender do estilo de decoração que você deseja ter na sua casa. Então, se você quer ter uma decoração mais minimalista, os objetos serão também nesse estilo, em uma proporção mínima. Se você quiser uma casa com estilo mais rústico, você poderá incluir mais decorações artesanais, em materiais mais naturais e cores terrosas e verdes. Mas em qualquer estilo de decoração, é importante você manter o equilíbrio visual. Você terá isso compreendendo e lembrando dessas dicas que eu estou te passando aqui. Mantenha uma paleta de cores coerente com o estilo de decoração, escolhendo objetos que estejam em harmonia com a sua rotina e com as suas necessidades. Objetos funcionais também podem fazer parte da decoração, como facas, colheres, tábuas de corte, organizadores bonitos e visíveis. Diversos itens, mesmo sem função decorativa, podem ser integrados com a decoração e estar à mostra, mas você precisará avaliar com cuidado os materiais desses itens para que eles estejam integrados com a decoração e com os ambientes. Mantenha o espaço respirando. Então, não exagere na quantidade de objetos. Deixe espaços vazios para que os objetos se destaquem. Certifique-se de que os objetos tenham proporções equilibradas em relação uns aos outros. Evite misturar objetos muito grandes com objetos muito pequenos, pois isso pode criar um desequilíbrio visual. Mas objetos grandes e pequenos podem ser usados se tiver uma terceira peça intermediária, porém as proporções precisam ser as mesmas entre as diferenças dessas medidas. E os quadros e fotos na decoração? Você pode, sim, criar uma composição de quadros com uma galeria de arte na sua parede, usando imagens e ilustrações que representam seus gostos e experiências, ou então criar paredes com memórias afetivas, com fotografias de momentos especiais da sua família e amigos, ou então apenas imagens e referências de coisas que te fazem se sentir bem, ou então que sejam combinando com a sua decoração. Você pode usar molduras diferentes ou molduras iguais. Verifique o que melhor combina com o restante da sua decoração. Se a moldura for simples, você pode pintar ela com a mesma cor usada nas paredes, e a imagem será o seu destaque. Fica um charme da decoração e é super simples para fazer. Se você tiver filhos e eles gostarem de desenhar, você pode escolher um ou dois desenhos para fazer parte da decoração, junto com as fotos. Será um reconhecimento para os seus filhos e será uma ótima lembrança. Uma outra ideia muito legal é incluir nas fotos emolduradas a técnica de quadros de Paspatour. Essa técnica possui uma função, que é a de não deixar a foto encostar no vidro do quadro, criando uma camada de ar protetora para a imagem não danificar com o tempo. Essa é uma ótima forma de você conseguir expor fotos mais antigas, sem correr o risco de as danificar. E do ponto de vista decorativo, esse estilo de montagem cria um ponto de interesse e destaque para a fotografia, criando uma composição mais harmoniosa e elegante para uma parede de quadros. Então, como a técnica de Paspatour é feita? De uma forma resumida, você vai criar uma borda com papel mais grosso em torno da fotografia ou da obra de arte, usando papel de qualidade com 1.5 mm de espessura, ou então usar uma cartolina. A margem deve ser de 5 ou 10 cm, podendo ter uma medida maior, e deixar a imagem pequena no centro da moldura. Você fará um recorte cuidadoso, para a moldura permanecer sem recorte nas bordas, abrindo espaço para a fotografia ser exposta no centro. Você cortará a abertura um pouquinho menor do que a fotografia, ou então poderá colar o papel por trás da foto, para fixar adequadamente e não estragar a foto. Preste muita atenção nos detalhes na montagem, para ficar bem fixado e bem posicionado. Essa técnica de quadros também pode ser aplicada nos seus corredores ou nos seus quartos. Já falamos nos corredores e de hall de entrada em outro vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no card, para você acompanhar e depois terminar esse vídeo. Você pode usar quadros artísticos com pinturas em óleo, acrílico ou aquarela para montar composições nas paredes da sua casa. Nem sempre o quadro precisa de uma moldura. Existem alguns modelos de quadros que já possuem uma moldura no próprio material. Esses modelos deixam sua parede mais clean, sem precisar da moldura, e você pode criar uma composição com alguns quadros, criando uma moldura de Beauserri por fora dos quadros, deixando uma margem em volta dele de uns 30 ou 50 centímetros livre, entre todos os quadros, dependendo do tamanho dessa parede. Sobre o tamanho dos quadros, pense sempre na proporção do quadro com a parede e os objetos que estarão próximos a essa parede. Também é importante avaliar a posição dos quadros em relação a lâmpadas, luminárias e janelas. Os quadros pintados à mão não podem pegar sol, então preste muita atenção para não danificar a sua pintura. Você pode usar spots no teto direcionáveis aos quadros para criar uma sensação de galeria e destacar os quadros, ou então arandelas sobre os quadros que direcionam a luz sobre esse quadro. As pinturas em aquarela, desenhos à mão ou então técnicas de dobragem de papel podem ser emolduradas em quadros e objetos artísticos. Você pode usar a moldura simples em vidro e madeira ou então caixinhas de acrílico para emoldurar as artes. Você pode aproveitar a técnica de paspatur que já falamos anteriormente também nesse estilo de quadros. Os desenhos precisam ter uma relação entre si com cores semelhantes ou referências que fazem sentido entre si. Pode ser uma parede de obras de arte abstratas ou então paisagens, mas não ficará legal juntar parisagem junto com o abstrato em uma mesma parede, a não ser que as cores de todos os quadros estejam combinando muito bem e façam uma única linguagem nos quadros. Se você misturar muitas técnicas de pintura diferentes e muitos estilos diferentes em uma mesma parede, ficará uma decoração confusa e pesada, tirando a atenção e o foco dos quadros para uma mistura de cores sem sentido. Nosso cérebro acaba não entendendo rapidamente e vendo essa parede como algo confuso e incômodo. Não tenha medo de experimentar e arriscar, tanto nas paredes quanto nos objetos decorativos. Às vezes, combinações inesperadas podem resultar em uma decoração única e surpreendente. Lembre-se de que não há regras rígidas para combinar diferentes materiais. Mais importante que você goste do resultado final e que os objetos combinados transmitam a atmosfera que você deseja para o seu ambiente. Use a sua criatividade e intuição para criar uma decoração personalizada e cheia de estilo. Então, se inscreva agora no canal para não esquecer, liga o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe esse vídeo com alguém que também possa usar essas dicas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Comente aqui se você ficou com alguma dúvida ou se essas dicas te ajudaram a entender um pouco melhor a sua decoração. Beijos e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!